Já que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, ao meu lado Eu preciso ser mais forte para resistir e viver no meu lado Se é que o destino existe, não foi valorável para os dias meus Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus Às vezes a saudade aperta e eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar como vai você se está tudo bem Embora sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo É esse o verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito e dos mutiquins um eterno feliz Mas eu prefiro fugir com dignidade E para afastar a infinita saudade eu devo somente uma vez por vez Amém 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 Amém